Muito bom. E a gente recebe aqui agora no estúdio do programa Missão 360, um casal missionário. Olha, boas histórias vai render no programa de hoje. O Regnes, seja bem-vindo, Regnes. Valeu. E a Cláudia. Obrigada pelo convite. Tudo bem? Primeiro pra galera conhecer vocês. De onde vocês vêm? Eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Oh, maravilha. Trem bão, trem bão. E eu sou de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Legal. E o que vocês fazem hoje em dia? Eu sou médica, sou ginecologista. Sou dentista. Oh, maravilha. Minha esposa é dentista. Olha aí. Está em casa. Ah, que bom. Leva ela para a missão um dia, tá, Regnes? Olha aí. Pode não voltar, hein? Legal. E como que surgiu o desejo em vocês de ser missionários? Como que começou essa paixão? Porque a gente recebe muitas histórias e muitos missionários aqui. Cada um tem uma curiosidade, um ponto. Olha, começou dessa forma. Pra vocês, como é que foi? Bom, eu tinha mais ou menos uns 15 pra 16 anos e eu adorava ver na revista Adventista as histórias dos missionários que iam pra Amazônia. Gostava muito também. O projeto Prisma, na época também tinha o projeto Rondon. Então, os acadêmicos iam pra lá pra fazer aquele atendimento à população ribeirinha. Eu era apaixonada. Aí eu comecei a estudar pra fazer medicina, porque eu queria ser médica e missionária. E Deus foi colocando mais isso no meu coração e o sonho era ir pra Amazônia e ir pra África. Então, começou dessa forma, muito gostosa. E Deus, ao seu tempo, me levou pra Amazônia e me levou pra África também. Muito bom. O meu tá relacionado com o dela. O meu já tava na contracapa das lições da Escola Sabatina. E havia a carta missionária separada, antigamente, do fascicular. Então, ali eu procurava acompanhar os países. Eu era tão metódico. Eu buscava até no Almanac Abril pra ver os países, a realidade local. Nossa, realmente são mesmo pobres e tal. Então, me empolguei desde aquela época. E depois, mais velho, já houve uma campal do Pastor Bullion. Ele se lançou ali. E na campal, eu tive o privilégio de traduzir pra pessoas de língua inglesa. Eu já falava inglês. Pro português. E essas pessoas de África me contavam muito da realidade que eles viviam por lá. Eu dizia, quando eu terminar a odontologia, eu já tô de saída. Então, ali foi o começo de tudo. Muito bom. A minha foi assim, ó. Bem rapidinho. Eu já até contei aqui no programa Missão 3060. Meu primeiro contato com Missão foi arrancando um dente numa lancha Luzeiros. Isso há muito tempo. É muito legal. Lembro até hoje. É inesquecível. Mas como vocês se conheceram? Bem, eu morei em Manaus cinco anos. Eu tava mais ou menos uns dois anos e meio que eu morava lá. Eu fui fazer uma missão em Maués, dar palestra pra um encontro de mulheres. Fomos fazer um passeio de barco depois deste encontro. E o nosso barco sofreu um acidente muito grave. Quase morremos. Eu tinha uns 27 anos na época. E depois que eu senti que Deus, assim, me deu um pouquinho mais de vida. E eu orei quando meu barco estava afundando, pedindo a Deus um pouco mais de tempo. E foi bem terrível. E eu voltei pro hospital e falei com o pastor José Maria Barbosa. E disse que eu estava colocando minha vida à disposição. Que Deus é que tinha me livrado daquele acidente. E ele disse, olha, doutora, estão precisando de médicos em Angola, num projeto. E quem estava na época lá era o pastor Ginter Wallauer. E aí ele me colocou em contato com ele. E na época estava em guerra mesmo, foi em 96. Então o pastor Ginter disse, olha, doutora, não venha pra cá. Você tem que passar na África do Sul. Ficar dois dias lá pra depois ir pra Angola. E hoje quando eu falo muito, eu tenho pregado muito no Brasil, falado muito pras jovens. Eu digo que Deus tem o seu tempo de nos dar as coisas daquilo que a gente mais deseja. E eu acho que ele mudou até o trajeto do avião. Porque eu acabei passando na África do Sul. Quando eu passei na África do Sul... Daí você conheceu o Lerner. Aí eu conheci, foi rápido. Tipo assim, eu conheci ele, um pessoal muito legal da igreja. Fui pra Angola e voltei pra Manaus. E continuei a minha vida lá. Foi muito rápido quando nos conhecemos. Por coincidência, ontem eu atendi o pastor José Maria no consultório e relembramos tudo isso aí. Eu digo que ele é nosso padrinho. Ele é nosso padrinho. Mas então, aí ela passou por lá e nós estávamos como esferas em dinâmicas diferentes. Ela indo pro campo e eu praticamente saindo do campo por um momento pra fazer o mestrado na África do Sul. Eu deixei o país inicial que eu trabalhava, que era Suosiland, que é um país ao nordeste da África do Sul. Então, consegui essa bolsa na África do Sul. Iniciei o mestrado e a Cláudia estava entrando pro campo. E eu entrando pra vida de acadêmico de novo. E depois que eu terminei, eu queria voltar pro campo missionário, claro. Só que não sozinho. Então, começamos ali um contato por e-mail e o resto é história. Muito bom. É sempre bom. Acho que ser missionário é fantástico. Agora, quando você está junto em família, é muito melhor. Você consegue passar pelas dificuldades muito mais fáceis. Um dá pouco ao outro. Agora, como que foi mais ou menos isso? Se vocês pudessem descrever rapidamente a trajetória missionária de vocês. Bem, nós casamos. E antes do casamento, ele já colocou o nosso currículo na Conferência Geral, na Adra. Que é a sede da igreja, né? Que é a sede da igreja. Já estava lá o currículo, na verdade. O currículo estava lá. E aí, nós moramos quatro meses na África do Sul. E aí, deu a guerra em Kosovo. E aí, a Adra nos chamou pra lá. Então, foi assim, emocionante passar a lua de mel em Kosovo, não é? Então, tem uma história interessante da lua de mel. E foi em guerra? Foi na guerra. Foi na guerra. Começou em guerra. Quando eu vim pra me casar, eu já deixei o currículo na Conferência Geral, como se eu estivesse casado. E a guerra estava, os refugiados estavam na Albânia. A guerra de Kosovo já estava em andamento. Refugiados estavam na Albânia, onde a Adra trabalhava. Nós nos casamos nesse meio tempo. Quando eu voltei pra terminar a tese na África do Sul, os refugiados voltaram pro Sul de Kosovo, porque a guerra havia cessado no Sul. Então, a Conferência chamou, Reggie, você vai pro Sul de Kosovo. Eu falei, vocês estão ligados que tem uma guerra acontecendo por lá? Sim, por isso que vocês vão. Eu falei, que legal. Então, nós fomos pra Kosovo e ficamos o ano todo, um ano literal em Kosovo. Pegamos todas as fases do ano, as estações, inclusive o gelo. Mas ela se sentiu, assim, confortável e protegida por mim. Já começou, acho que até ajudou a unir o casal. É uma receita pra novos missionários. Vão pra casa e vão pro campo, onde vocês são neutros. Não há nenhuma força puxando nem empurrando vocês. São vocês dois, como é que eu diria, vinculados na mesma obra. O foco é o mesmo. Muito bom. A gente tem algumas fotos aqui. A gente vai colocar na tela alguns momentos aí marcantes de vocês. Esse aí é onde? Essa foto é interessante. Essa foto é que a gente estava saindo do Iraque. Essa foto são refugiados iranianos, crianças, que são pessoas que não podem estudar, não podem trabalhar, porque são na condição de refugiados que podem ficar na sua barraca o dia todo. Sim, sim. Não faz nada. Então, eles não têm atendimento, médio, clínico, nada. Muito problema, né? Porque eu estou em pé numa cadeira comum, uma dor nas costas, e o rapaz está segurando o foco, o foco é a luz e o celular. Então, nós recebemos uma onda. Que região foi isso aí? Isso já foi do lado de fora. Isso já não foi mais no Iraque. Isso já foi no Líbano. No Líbano. Esse pessoal aí, ó, é em Mossul. Mossul. Então, nós montamos um hospital de base ali. Isso foi ano passado? Ano passado. Isso foi em setembro do ano passado. Não deu medo? Para Mossul, uma época que estava fervendo? Deu, porque nós fomos evacuados no país. Eles nos deram 24 horas para sair do país depois de cinco dias de trabalho, porque o país ia entrar em lavagem de roupa suja. Então, qualquer expatriado era bem-vindo para sair. Então, a obra nos chamou, a Conferência Geral chamou todos os papéis para sair. Volta, volta para casa. A próxima é essa aí? Isso aí é em Phoenix, Arizona. Houve uma feira de saúde gigantesca, dia de Natal. Foi o presente de Natal da igreja para as pessoas que precisassem de saúde no Arizona e na capital, a maioria hispana. Então, foram dois mil servidores, dois mil voluntários para atender oito mil pessoas. Legal. E a gente, até interessante, acho que a gente só pontuar rapidinho, porque muitas vezes a gente se pergunta, tá, mas missão nos Estados Unidos? Como assim? Missão nos Estados Unidos, muitos me perguntam. É necessário também, não é? É necessário, e mais necessário talvez do que fora, porque as pessoas se retraem. Um país chique, de elite, um país onde as coisas têm seu valor e são caras. Então, a população carece de saúde, às vezes, de coisas simples, morrem, às vezes, por infecção simples, por não ter o quê? Acesso básico. Muito bom. Tem mais alguma foto? Essa aí? Essa aí. Aí foi quando, bem, uma das coisas que nos marcou muito é ter ido grávida para a África. Então, eu fiz todo o meu pré-natal lá em Moçambique, voltei para o Brasil, para o Alan nascer, e depois nós voltamos com 40 dias e eu retornei para lá. Então, foi muito interessante, assim, um país onde tinha muita malária, muita AIDS, e Deus colocou a mão sobre nós, nos protegeu. Que beleza. Com certeza. Aqui o programa passa muito rápido, mas para finalizar, como casal, como que essa experiência de ser missionários, mas ser também um casal, isso ajuda, isso facilita, você se recomendaria que, de repente, quem quer ser um missionário e está namorando hoje, já pensa em casar, como que é? Vale a pena? É melhor? Como que funciona isso? Eu acho muito interessante, no período de namoro, falar em relação a isso. Porque tem pessoas que não tem nada a ver com missão, que não gostam de viajar, que quer ficar morando na grande capital, com carro do ano, um empreguinho bonitinho, e tem outras pessoas que querem, assim, não, eu quero servir a Deus em um local diferente. Então, tem que conversar antes de casar. E eu falo muito para os jovens, não abra mão dos seus sonhos por causa de um relacionamento. Busca a Deus em primeiro lugar. Deus vai te orientar até quando fores encontrar um companheiro para tocar a tua vida. Para você, Réginas, a companhia da Cláudia foi fundamental no seu processo de missionário? Fundamental porque você tem um respaldo. Vamos falar de Kosovo rapidinho. Kosovo, eu só tinha a Cláudia para conversar na minha própria língua, não tinha mais ninguém no país. Nós não fomos chamados, a América do Sul não foi chamada para ajudar. Então, eu fui como, porque eu estava como estudante lá na África do Sul, então eu fui como sul-africano, então eu não fui como brasileiro. Então, o respaldo vem, até o gauchês eu peguei dela. Deve um ano ali. Mas eu digo assim, por quê? É bom você ter um lugar para voltar e você se sinta em casa. Isso é interessante. Muito bom, gente. Muito obrigado. A gente poderia passar aqui pelo visto o dia inteiro conversando, tem muitas boas histórias, mas o programa que passa rápido e foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Deus continue abençoando a família de vocês e o ministério missionário que vocês têm. Amém. Obrigada. Gente, é isso aí. Aqui no Missão 360, boas histórias de missão para vocês. A gente vai para o intervalo, daqui dois minutinhos a gente está de volta. Obrigada.